A sessão está reaberta. Essa presidência solicita o nome dos vereadores que registrem presença. Jorge de Freitas. Havendo número de regimentais, a presidência dá por iniciar a presente sessão à ordem do dia. Discussão da matéria da ordem do dia. Item 1, projeto de lei 33, barra 2017, de autoria do novo vereador Rafael Luiz Pavarino de Camargo, que institui a semana de conscientização, prevenção e combate a verminose de crianças e adolescentes do município de Limeira e da outras providências. O projeto contém um substitutivo e os pareceres são favoráveis. Está em discussão o substitutivo número 7, protocolado sobre o número 899, barra 2017, e autoria do vereador Rafael Luiz Pavarino de Camargo. Algum vereador deseja discutir? Eu gostaria, seu presidente. Uma palavra ao vereador Rafael Camargo. Boa noite, seu presidente, nobres colegas, população presente, os que nos assistem em casa. Apesar de ser um projeto sem complexidade alguma, é um combate, é uma prevenção, um projeto de prevenção, eu queria dizer aos colegas que a verminose ainda é um problema muito comum no Brasil. E para quem não sabe, a verminose pode comprometer muitas vezes, não só o desenvolvimento físico, mas intelectual da criança. E isso pode repercutir na vida acadêmica e profissional mais para frente. Então eu andei pesquisando em algumas escolas e creches, antigamente, até que estava conversando com a minha colega, a doutora Mayra, e eu não encontrei nenhuma medida preventiva, check-up anual, através de exames simples de sangue e exame de fezes. Para nós, que muitas vezes temos condição de uma boa alimentação e hábitos de higiene, muitas crianças vivem de uma refeição só na escola, inclusive vão para a escola só para se alimentar. E eu venho apertando a tecla que os trabalhos e projetos preventivos, além de serem mais baratos e econômicos, eles repercutem, nós vimos aqui, que todo trabalho de prevenção, num futuro próximo, vai ter um resultado benéfico. Então, eu não poderia deixar de olhar com carinho para as crianças e para os adolescentes. Como médico também, a gente percebe um grande número de crianças com manchas de pele, diarreia, vômito, baixo peso. E, às vezes, um exame de sangue, um exame parasitológico de fezes, que é uma coisa comum, pode se resolver anualmente, fazer a prevenção e medicar as crianças. Então, eu peço encarecidamente ao executivo que abraça essas campanhas de prevenção, como eu já tive aqui um projeto sobre a obesidade, agora vem um projeto de verminose que ainda, reforçando, é uma doença muito comum no nosso país e na nossa cidade. Então, peço aos colegas que reflitam sobre o que eu falei e peço a colaboração de todos para o voto seja favorável. Obrigado, senhor presidente. Mais algum vereador deseja discutir? Sim, senhor presidente. Uma palavra ao vereador Darcy Reis. Senhor presidente, novos pares e público presente, eu queria primeiramente parabenizar o nosso vereador e doutor Rafael, que conhece e entende o assunto. Eu fiquei muito feliz em ler esse projeto seu. Eu só fiquei um pouquinho triste que você denominou as primeiras semanas de abril e já passou. Mas eu acredito que com a imprensa aí, com a divulgação do seu projeto aprovado, que faça assim esse ano ainda, né? Porque esse ano já não dá mais. Mas porque você denominou a primeira semana de abril. Mas eu também vi que o seu projeto foi apresentado em fevereiro. E acho que às vezes ficou um pouquinho parado nas comissões aí. Eu acho que isso é muito importante para as comissões, quando vê as datas de um projeto que denomina uma semana, que é a primeira semana de abril no caso, que passou semana passada. Estamos votando uma semana depois. Mas é muito importante, doutor. Fiquei muito feliz. E eu também queria ressaltar que eu já provei vários projetos aqui, de semanas, de dias. Eu apresento um projeto nessa casa porque o ano passado, um grupo me procurou para fazer um encontro que está tendo no Brasil, que é das Crespas e Cachadas. É um encontro. Teve vereadores, talvez pessoas que não leram o projeto, pensou que era o dia das Crespas e Cachadas. Teve gente que me procurou e falou assim, é, agora vou fazer dia para tudo. Não é dia. O projeto meu é o encontro. O ano passado já aconteceu, só que ele não estava no calendário, ainda não está, só que ele é feito em novembro. As meninas gostam de fazer em novembro. Então, é um projeto que está parado aí nas comissões. Não são missões, não. Parece que ele já passou por todas as comissões. Está parado aí. Eu não sei qual o motivo ainda não colocar na pauta. Mas é como para novembro, viu, doutor? Eu não estou preocupado. Até outubro, se ele não for para a pauta, aí nós trazemos o grupo aqui, ou solicitamos igual eu solicitei. O ano passado para a prefeitura, o local que foi ao Parque da Cidade, fizeram um encontro. O padre Alquermos, que era secretário naquela época, deu a ideia de convidar a PAI, as entidades para levar barracas, vender algum produto para as entidades. Como estava muito em cima, não conseguimos muita coisa. Mas o encontro foi realizado, elas cortaram o cabelo de pessoas que foram lá. Foi tudo de graça, à mão de obra. Então, se tiver esse ano o encontro delas, que elas já me procuraram, já conversei de novo com elas semana passada, já tiver o encontro, vai convidar as entidades, vai participar do encontro. É o encontro, o projeto meu, quem leu, não é o dia das crenças do Caxiá, é o encontro dela. Já o encontro que teve em outras cidades no Brasil, eu já pesquisei no Google, já pesquisei em Facebook, mas eu estou aqui para dizer e parabenizar o projeto do Rafael. Parabéns, viu, doutor? Parabéns. Passou a semana, que foi a primeira semana, mas eu tenho certeza aí que a imprensa gosta de divulgar os projetos dessa casa, que divulgue o seu projeto, que se conscientize. Então, eu quero dizer para você que continue fazendo projetos na sua área. É muito importante. Como temos aqui o doutor Marcelo Ross, o doutor Amaira, que fazem projetos dentro dessa área e é muito, para a sociedade, é muito importante. Muito obrigado e parabéns. Substitutivo, continue a discussão. Eu quero discutir, senhor presidente. Com a palavra a vereadora Mayra Costa. Senhor presidente, nobres colegas, doutor Rafael, proponente desse projeto, parece assim, em pleno século XXI, a gente não deveria estar falando mais em verminoses e essas parasitoses. Mas a gente sabe que a gente não pode esquecê-las. O nosso Brasil, o nosso país, ainda considerado o país de terceiro mundo, infelizmente, a verminose, a parasitose intestinal, principalmente as nossas crianças, ainda mata. Não só as consequências de outras doenças, em si, muitas vezes a gente vê ainda pneumonia. Na minha especialidade, a neurocistocercose, que é o ovo da solitária, da tênia, que vai e se localiza no cérebro, trazendo consequências. E tantas outras mais. Crianças, muitas vezes, que não engordam, crianças que têm diarreia. Essas crianças vão à escola, essas crianças vão nas creches, elas se contaminam, elas estão contaminadas automaticamente, elas contaminam outras, e assim sucessivamente. Então, a gente pode parecer... Não deveríamos estar aqui, falando de, em pleno século XXI, volto a dizer, de parasitose intestinal. Mas, infelizmente ou felizmente, nós ainda temos que dar conta disso. Por isso, fica o parabéns ao projeto, porque não podemos esquecer disso, apesar de parecer uma coisa tão simples, mas que realmente é para não ser esquecida. A prova disso é a sífilis voltando com a corda total na nossa sociedade, e não só no município de Limeira. A tuberculose também, e outras, a dengue, outras arboviroses que já não se falava mais há cerca de 10, 15 anos, e estão voltando com força total. Então, a parasitose também é um exemplo disso. Muito obrigada. Continua a discussão. Eu quero, senhor presidente. Com a palavra... A palavra... Eu. O senhor Marcelo Rossi. O senhor Rafael. Parabéns. Como é bom, cabeças pensantes, de repente, a gente acha que é detentor de grandes ideias e grandes projetos, e, de repente, a gente não se atenta a um vermezinho, a um parasita, a uma mosca. Nós podemos nos retratar de forma um pouco mais técnica, por trabalharmos ainda em pronto-socorro. E é muito comum, por incrível que pareça, presenciarmos doenças, patologias, não é, doutora Mayra? Principalmente a nível intelectual, de desenvolvimento intelectual relacionado à parasitose. Então, é um detalhe tão assim... Eu, quando li, eu confesso, eu sou muito autêntico. Mas, pô, mas parasitose? O que o doutor Rafael teve essa ideia? Aí eu comecei a refazer aqui, puxar as fitas aqui, puxar as aulas de parasitologia. Entra aí e tem a doença de Chagas, Machado Guerreiro. Eu falei, puta, que projeto, que importância, que significância. E isso, eu acho que tudo que é preventivo, tudo que vem para alertar, tudo que vem para informar as pessoas é importante. Isso nada mais é do que isso. Informação, prevenção. A gente fala tanto aqui de desenvolvimento, de envelhecimento sustentável, bem-sucedido. Só que, se não começar lá na infância, existem segmentos hoje, a doutora Mayra está aí, ela tem propriedade para falar, existem segmentos no desenvolvimento de estudos hoje, de demências, onde você pode ter antecedentes parasitológicos. Olha que loucura. De repente, o que você achava que já estava mais ou menos definido, não, está aparecendo mais um apêndice aí, de repente, provavelmente, presume-se, vamos falar assim em medicina, presume-se que pode ter a sua origem lá atrás dos vermezinhos. Então, é legal ver isso daí. E eu acho que aqui a gente tem essa obrigação de trazer tudo como o nobre vereador Darcy Reis falou, acho que a gente tem esse compromisso, sim, de trazer tudo que for de projeto em benefício à saúde, à prevenção, a esclarecimento, a orientação, o esquema certo, eu acho que isso envolve muitas outras campanhas até que podem ser embarcadas, eu sugiro ao senhor, de repente, as vacinações, eu acho que tem tudo a ver, acho que tudo caminha muito próximo. Então, eu não poderia deixar aqui de manifestar, de expressar aqui o meu apoio e a felicidade do senhor de ter pensado e ter enxergado isso daí. Parabéns. Continue a discussão. Quero discutir, presidente. Uma palavra ao vereador Wagner Barbosa. Sr. Presidente, nobres pares, público presente, pessoal que nos assiste, gostaria aqui de parabenizar o doutor Rafael pela iniciativa também e dizer que eu voto sim com louvor e dizer que, como o doutor Márcia falou, é uma coisa tão simples, mas só que se nós começarmos a analisar, são aproximadamente 24 mil crianças na rede municipal. Hoje, 24 mil. Que, a partir dessa lei, começarem no processo de conscientização, principalmente de higiene pessoal, dentro da própria casa, isso vai fazer uma diferença muito grande, porque é muito mais barato a gente é prevenir do que tratar. E nós andamos aí nos bairros e a gente se defronta com muitos casos que as pessoas não têm conscientização e falta ali um processo educacional. Muitas pessoas deixam as crianças ali jogadas, não lavam a mão, não fazem algumas atitudes por falta de orientação educacional ou processo de educação mesmo de familiar. Então, com esse projeto, vai propiciar, doutor Rafael, milhares de famílias aqui em Nimeira a se conscientizar que isso é importante para a saúde e começa lá em criança. e crianças bem cuidadas, bem tratadas, elas vão estar futuramente boas e vai ter um custo muito menor para o município. E nós temos que apoiar, valorizar todos os projetos, mas esse mexe com as famílias, mexe com as crianças, e eu quero dizer que você foi muito feliz e que tem o nosso apoio e o nosso voto com o novo ano. Muito obrigado. Continua a discussão. Não havendo o projeto de lei 33 barra 2017, vai a votação e o painel de votação está aberto. Obrigado. 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 Élder do táxi Iro Lange Foi colocado discussão o substitutivo e não o projeto. Obrigado. Obrigado. Está encerrada a votação. Algum vereador quer justificar o voto? Está encerrada a votação. O projeto foi aprovado com o voto favorável de todos os presentes, vereadores presentes no plenário. O item 2 da pauta é de minha autoria, por isso vou ter que passar a presidência à vereadora Mayra Costa. Está suspensa a sessão. Reaberta a sessão. Item 2 da pauta. Projeto de decreto legislativo número 6 barra 17 de autoria do nobre vereador José Roberto Bernardo que concede o diploma de gratidão da cidade de Limeira e a medalha de mérito cívico 15 de setembro ordem de Itatuibi ao senhor Dagoberto José Steinmann Lima pelos relevantes serviços prestados à cidade de Limeira. O projeto não contém emendas e o parecer favorável. O projeto de decreto legislativo número 6 barra 17 está em discussão. Algum vereador deseja discutir? Eu quero, senhor presidente. Com a palavra o nobre vereador José Bernardo. Senhor presidente, nobres colegas, público presente, a Câmara Municipal de Limeira, duas honrarias são importantes feitas pela Câmara Municipal de Limeira. Uma, quando a pessoa não nasce na cidade, em nossa cidade, ela pode ser homenageada com o título de cidadão limerense, se ela merecer fazer alguma coisa que trouxe algo importante para a cidade. Outro caso é de uma pessoa que nasce na cidade de Limeira e a honraria é o diploma de gratidão da cidade de Limeira e a medalha de mérito cívico 15 de setembro, o Oide Tatuibi. E o senhor Dagoberto José Steinmeier, Lima, ele tem 75 anos. Desses 75 anos, ele que é nascido em 3 de setembro de 1941, ele, 50 anos, é dedicado à advocacia. Ele que é casado atualmente com a dona Marilda Alves Ramos de Lima, ele tem três filhos e três enteados. Ele fez especialização em direito empresarial, titular da advocacia Dagoberto J.S. Lima, Sociedade de Devogados com sede em São Paulo e em mais sete estados, sendo esses na cidade de Recife, Salvador, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Curitiba, Porto Alegre e Brasília. especializado na defesa e assessoria jurídica hospitais, Santa Casa Clínicas, Casas de Saúde, Laboratórios e Empresas de Medicina. Ele atualmente reside na cidade de São Paulo. Assessorou juridicamente as entidades não-governmentais na área da saúde por ocasião dos trabalhos da Assembleia Nacional Constituinte entre 86 e 88. A Lei Orgânica da Saúde em 1990. O Código de Defesa do Consumidor em 1990 também. Participou das comissões de assessoramento técnico-jurídico do Ministério da Saúde sobre a regulamentação dos planos de seguros privados de saúde do Brasil, participando ativamente das negociações do Congresso Nacional na regulamentação de planos e seguros de saúde e da criação da Agência Nacional de Saúde de Saúde de Saúde. Direito Econômico do Ministério da Saúde. Exerceu de 93 e 94 o cargo de secretário executivo das câmaras setoriais de serviço do Ministério da Indústria e Comércio. Por tudo isso, a gente pede aos senhores vereadores o voto para que a gente possa homenagear um limerense que há 50 anos milita como advogado. Há 50 anos leva o nome de Limeira. Então, gostaria do voto dos senhores vereadores para o senhor Dagoberto José Steinmeier, Lima, um limerense que honra a nossa cidade. Muito obrigado, senhor presidente. Mais algum vereador deseja discutir? Não havendo, vai a votação. Está aberto o painel de votação. Vereador Wagner. Rafael. Está encerrada a votação. Questão de ordem, senhor presidente. Só um minuto. está aprovado o projeto de decreto legislativo número 6, barra 17. Obrigado a todos. Suspendo a sessão. Sessão está reaberta. Uma questão de ordem, vereadora Constância Félix. senhor presidente, novos vereadores, plateia presente. Essa semana, na quinta-feira, dia 13 do 4, é o dia do hino nacional. E a gente, uma vez por mês, nós cantamos o hino nacional. Então, eu pediria ao senhor presidente que pudéssemos cantar novamente em comoração a essa data tão importante que é o dia do hino nacional. Está certo. Então, a gente pede aos vereadores e ao público presente sinal de respeito para ouvirmos o hino nacional. Será comemorado o dia do hino nacional na próxima quinta-feira. O que é o que é o que é o que é o que é? Ouvindo, doipirancas, baixas pra cidade e um povo herói cobrado retumbante e o som da liberdade em raios fúrgidos brilhou no céu da pátria nesse instante se o penhor dessa inovidade conseguimos conquistar com o braço forte em que eu sei com a liberdade desafia o nosso peito a própria morte Oh, pátria amada em toda a casa salve, salve Brasil num sonho intenso um raio vívido de amor e de esperança a terra desce sem teu famoso céu visório límpido a imagem do cruzeiro resplandece gigante pela própria natureza que espera a sorte paga no colôsse que o teu futuro nos fez a grandeza terra adorada entre outras mil és do Brasil a pátria amada os filhos deste sol és mãe gentil pátria amada Brasil tchau 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 Deitada eternamente neste esplêndido Ao som do mar e a luz do céu profundo Fulguras, obras e florão da América Iluminado ao som do novo mundo Do que a terra, mais carina Deus de sonhos, limpos campos, tem mais flores Nossos bosques, tem mais vida Nossa vida no teu seio, mais amores Ó pátria, magra e olá, grata, sol e salve Brasil de amor eterno seja símbolo O lábaro que os tempos estrelado Medico, verde e louro desta flâmula Paz no futuro e glória do passado Mas sempre da justiça, prova forte Verás que o filho teu não forja a luta Lembrando quem te adora a pátria morte Pátria amada Entre outras milhas, pro Brasil, pátria amada Dois filhos deste sobra espalhante Pátria amada, Brasil Questão de ordem, senhor presidente Questão de ordem do vereador Marcelo Rossi É, nobre colega Constância A senhora me fez lembrar de uma fase Gozado, como as coisas vêm na mente Eu estudei na escola Prada Eu sempre estudei em escola pública E o aluno que durante a semana Que mantivesse uma melhor participação Fosse comportado na sala de aula Fizesse os deveres Tivesse atividades internas Vamos dizer assim, comunitárias Dentro da escola Ganhava, somava pontos positivos Durante a semana Pra na segunda-feira Poder hastear a bandeira E ter a honra Na frente de todo mundo Ali poder cantar o hino nacional Eu estudei oito anos naquela escola Eu fui escolhido uma vez só Eu acho que eu não era um bom aluno Mas eu lembro que me marcou muito isso daí Que no meu dia Era sonata Naquele tempo era seu Elidio Era o diretor Era sonata Era uma sonatinha assim Um disquinho desse tamanho Compacto Deu pane naquela porcaria Eu fui obrigado a cantar Sem nenhum tipo de acompanhamento Na pressão de todo mundo E isso me fez aprender A cantar o hino A ter respeito por esse país Por esse hino Eu acho louvável Essa sua colocação Acho que está faltando um pouco disso Um pouco de civismo Um pouco de patriotismo De lembrarmos um pouco da nossa formação E de repente Despertar um pouco Esse amor A esse país Que tanto está precisando Parabéns Item 3 da pauta Projeto de decreto Legislativo 7 Barra 2017 Autoria do novo vereador Sidney Pascuto Que concede título de cidadão limerense Ao pastor Gilson Persique Da Igreja Evangelica Luterana Brasil Congregação Bom Pastor de Limeira Pelos relevantes serviços prestados A população de Limeira O projeto Precisa de dois terços Para sua aprovação E o presidente vota O projeto não contém E o parecer é favorável E o projeto de decreto Legislativo 7 Barra 2017 Está em discussão Algum vereador deseja discutir? Quero discutir, senhor presidente Com a palavra O novo vereador Sidney Pascuto Lemão da Jeová Rafa Senhor presidente Vereadores Vereadoras Público presente É uma honra Para mim E é uma honra Também Para a cidade de Limeira Poder Dar esse título Para o pastor Gilson Ele está aqui presente Juntamente com Os amigos da igreja Nós estamos conversando E eu sempre tenho batido Nessa tecla Às vezes As igrejas Que tem várias denominações São tratadas Ou Com Com um certo Deboche Ou alguma Alguma coisa Se esquecem Que as igrejas São aqueles hospitais Que ficam abertos Doutor Marcelo Quase que 24 horas Porque o pastor O padre De uma igreja Ele atende seus fiéis A qualquer hora Toda vez que ele é solicitado Ele Ele está pronto A atender Não tem dia Não tem hora E às vezes São tratados Como Pessoas que Procuram fazer Coisas erradas Lembrando que Fora tudo isso A igreja A parte social De todas as igrejas De todas É Quanto ao Atendimento Para a violência doméstica Vereadora Érica Que a senhora tem Tanto lutado E as vereadoras também Para o problema Das drogas Como o pastor Nilton Sempre tem falado Que as igrejas Também tem Às vezes as igrejas Conseguem Trazer a pessoa Tirar das drogas Sem internação E quem mais sofre Com as drogas Como foi dito hoje aqui É a família É a mãe e o pai Porque nem um pai Nem uma mãe Cria um filho Coloca um filho no mundo Para enveredar por esse caminho As igrejas Trabalham na área social Aí você vai lá As igrejas Vereador Vaguinho Que tem esse trabalho Na parte de Cestas básicas Na parte de Remédio Na parte de Vereador Estevam Sabe disso Nós temos lá Sazieque Da igreja do Evangelho Quadrangular Na parte de Muleta Cama Coisa que as vezes O município Não consegue fazer Ou nem tem Para ajudar Temos aí a maçonaria Que tem feito o trabalho Dessa divulgação Mas as igrejas Hoje também Têm feito essa parte E nada mais honroso Nós podermos homenagear Pessoas Que tem dedicado a vida Vem lá de outra cidade Como o pastor Gilson Vem lá de Nasceu lá no distrito De Baireirinha Distrito de Curitiba Nasceu em 1965 Veio para Limeira Já faz 18 anos Tem um trabalho Social na igreja Até vou ler Como o vereador Zé leu Um currículo Aqui Mas eu também Vou aproveitar O pastor Gilson Reside em Limeira Há 18 anos Neste mesmo tempo O pastor Está à frente Da igreja evangélica Luterana Congregação Bom Pastor Em nossa cidade Casado há 27 anos Com a senhora Honey Lori Voltei até aí Porque tem um nome Muito difícil É pai De duas filhas Rebeca E Alissa E vai ser Vô agora Em junho Formado Desde 1988 Bacharel em Teologia Pelo Instituto Concorda Em São Paulo Além da condução Dos cultos Pregando a palavra De Deus É regente Do coral E faz visitações A idosos E pessoas doentes Que hoje Às vezes O próprio município Vereador Zé da Mix Presidente desta casa Não consegue atender E não é porque Não quer É porque Falta pessoas Mas aquele consolo Aquela tranquilidade Quando a gente vai Com uma palavra Amiga Uma palavra de Deus Para a pessoa Faz grande diferença O pastor Nilton Sabe disso É pastor E sabe que a visitação É muito importante Tela minha mãe Que está Cadeira de rodas Faz já mais de dois anos E temos lá Pessoal que faz Fazer visita E é uma alegria Para ela Porque ela não pode Sair de casa É difícil Mas para ela É uma alegria Além de fazer Aconselhamento A famílias De uma forma em geral Apresenta há 14 anos O programa Cristo para todas as nações Que vai ao ar Todos os domingos Pela rádio Educadora Uma propaganda Para o Bruno E para o Caio E depois mandam Há muitos anos Sobre o comando Pastor Gilson A igreja evangélica Luterana do Brasil Congregação Bom Pastor Desenvolve o projeto Semeando Nova Vida Junto às famílias Carentes do bairro Ernesto Kiu Com atividades Como aulas de circo Bíblicas Passeios Aulas de informática Entrega de cestas básicas Entre outras atividades Pastor Gilson É uma honra Para nós Para mim Poder Colocar esse Projeto Título de cidadão Para o senhor Sei do trabalho O senhor E a seriedade Do senhor Para a cidade E com a sua igreja E por isso Eu peço o voto De todos os vereadores Favoráveis A Erika Tanque Tem acompanhado A igreja luterana Na Erika O trabalho Lembrando que este ano Faz 500 anos Da reforma protestante Nós vamos ter lá Um evento Dia 31 de outubro Não é pastor? Aqui na cidade Comemorando os 500 anos Que Martinho Lutero Pregou as teses Da reforma Nas portas da igreja Então 500 anos Não é uma data qualquer E dessas Igreja luterana Vieram muitas outras denominações E quero parabenizar O pastor Gil Se toda a congregação Que está aqui presente Obrigado A todos Projeto Continue a discussão Quero discutir Presidente Com a palavra O vereador Wagner Barbosa Senhor presidente Novos pares Público Presente Eu queria parabenizar O vereador Alemão Da Joarrafá De ter Essa percepção E Dar o reconhecimento Desse título Cidadão limerense Ao pastor Gilson Por tudo aquilo Que ele tem feito Pela nossa cidade Muitas pessoas Não são limerenses Não é vereadora? Mas trabalham Mais do que se fossem E aí tem um exemplo Muito claro Da pessoa do pastor Dentro da Igreja luterana Que nós também Já conhecemos Não só dentro Da parte espiritual Mas a parte social Mas enfim Todos os trabalhos Que ele E a igreja Têm desenvolvido Para a cidade Então esse título Não é só Simplesmente Ao pastor Gilson Eu acho Que é extensivo Para todos os membros Para a comunidade Para a igreja luterana Por tudo aquilo Que ela representa Por tudo aquilo Que ela fez Pela cidade de Limeira E que ela continua fazendo E tenho certeza Que irá continuar Porque eles têm Uma missão Têm um chamado De Deus Têm uma vocação E só pessoas Vocacionadas Por Deus Têm esse talento E têm essa capacidade E por isso Que nós aqui Como eu Particularmente O meu voto É com louvor E que Deus continue Abençoando o pastor Gilson Para que ele possa Continuar ali Limeira precisa Do trabalho Da igreja Do trabalho pessoal dele Da liderança Para que nós Possamos ter uma Limeira Melhor Para todos nós Meus parabéns Mais uma vez Ao nosso vereador Alemão Pela brilhante Iniciativa De dar esse título De cidadão limerense Ao pastor Gilson Obrigado Continue a discussão Eu quero discutir Aliás Só me levanto Para parabenizar O vereador Alemão Pela indicação Parabenizar O amigo Companheiro De trabalho Pastor Gilson Que Isso venha Venha Se refletir Em toda a comunidade E sabemos Nós que O reconhecimento Dessa grandeza Só vem Fortalecer O trabalho E Inspirar O senhor Mais ainda Do que é Para continuar Ganhando almas Para o reino de Deus Parabéns Continua Em discussão Não havendo Projeto Decreto Legislativo 7 barra 2017 Está Em Votação O painel De votação Está aberto Senhores vereadores O que é O que é Obrigado. Obrigado. Está encerrada a votação. O projeto foi aprovado por todos os vereadores. 21 votos. Parabéns, pastor Gilson. Senhor presidente, a matéria é ser lida. Pois não. Requerimento. Requeremos com fundamento na letra B do inciso 1 do artigo 192 do Regimento Interno dessa Câmara Municipal de Limeira, que o projeto de lei 105.2017, de autoria do vereador Nilton Santos, que acrescenta o parágrafo 1º e 2º ao artigo 2º e da nova redação ao artigo 7º da Lei Municipal 5588, de 18 de novembro de 2015, da Outras Providências, o qual deverá tramitar sobre regime de urgência especial, conforme dispõe os artigos 190 e seguintes do Regimento Interno da Câmara Municipal de Limeira. Justificativa. O projeto de lei nº 105.2017, de autoria do vereador Nilton Santos, que acrescenta o parágrafo 1º e 2º ao artigo 2º e da nova redação ao artigo 7º da Lei Municipal 5588, de 18 de novembro de 2015, e da Outras Providências, necessita de regime especial de tramitação, pois é matéria de relevante interesse público, razão pela qual requer a aprovação célere por parte dos nobres membros da Igreja Casa de Leis, vestindo, assim, perfeitamente a hipótese preelecionada no artigo 191 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Limeira. Plenário Vitório, vereador Vitório Bortolã, aos 10 de abril de 2017. Segue assinado pelo vereador Anderson Cornelio Pereira, Antônio Franco de Moraes, Carolina de Moraes Pontes, Claudemir Vieira, Cleiton Aparecido da Silva, Constância Dutra, Érica Cristina Tenquimóia, Estevam Nogueira, Jorge de Freitas, Lucinês Aparecido Pogo, Marcelo Rossi, Marco Antônio Xavier, Mayra da Costa, Nilton César dos Santos, Rafael Pavarini, Sidney Pascotto, Wagner Barbosa e Wagner de Souza Rodrigues Costa. O requerimento de urgência especial está formalmente em ordem, não comporta discussão, apenas encaminhamento de voto. Não havendo encaminhamento de voto, o requerimento vai à votação. E o painel de votação está aberto, senhores vereadores, registrem o voto. O pessoal vai ao que a gente na terra de voto. O pessoal vai ao que a gente ouve a votação. Vai ao que a gente se vê. O pessoal vai ao que a gente tem a votação. O pessoal vai ao que a gente se vê. E aí E aí É o doutor táxi. Está encerrada a votação. Requerimento de urgência foi aprovado por 18 votos. Eu nomeio relator especial Carolina Pontes, a nobre vereadora Carolina Pontes, e a sessão está suspensa por 30 minutos. Senhor presidente, há um requerimento a ser lido. Está reaberta a sessão. Requeremos à presidência da mesa diretora nos termos do inciso 8º do artigo 58 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Limeira, que seja imediatamente encerrado o intervalo regimental de que trata o artigo 193 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Limeira para a votação do projeto de lei 105, barra 2017, de autoria do vereador Nilton Santos, que acrescenta o parágrafo 1º e 2º ao artigo 2º e da nova redação ao artigo 7º da Lei Municipal 5588, de 18 de novembro de 2015, e da outras providências. Para os fins que especifica, necessita de regime especial de tramitação. Plenário vira do Vitório Bortolã, aos 10 de abril de 2017, segue assinado pelos líderes Antônio Franco de Moraes, Cleiton Aparecido da Silva, Marcelo Rossi, Nilton César dos Santos e Jorge de Freitas. Vamos ao relatório especial. Egrégio Plenário da Câmara Municipal de Limeira, parecer, processo 1788, barra 2017, interessado o vereador Nilton Santos, assunto projeto de lei 105, 2017, acrescenta o parágrafo 1º e 2º ao artigo 2º e da nova redação ao artigo 7º da Lei Municipal 5588, de 18 de novembro de 2015, e da outras providências. Excelentíssimos senhores vereadores da Câmara Municipal de Limeira, relatório especial. Nobres colegas, no uso de desempenho de minhas funções legais e regimentais, procediu ao exame do presente projeto de lei em epígrafe, e, salvo o melhor juízo, a matéria pode prosperar, sendo constitucional e legal. É o meu parecer favorável para ser devidamente conhecido e analisado pelos demais excelentíssimos senhores vereadores da CESCELS e a Câmara Municipal de Limeira. Plenário, vereador Vitório Bortolã, aos 10 dias de abril de 2017. Carolina de Moraes Pontes, relatora. Com requerimento dispensa do intervalo e leitura do parecer especial, o projeto está apto para ir à votação. Projeto de Resolução nº 105, 2017, de autoria do novo vereador Nilton César Santos, que acrescenta parágrafo 1º e 2º ao artigo 2º e da nova redação, o artigo 7º da Lei Municipal nº 5.588, de 18 de novembro de 2015, da Outras Providências. O projeto de lei 105, 2017 está em discussão. Algum vereador deseja discutir? Eu desejo, senhor presidente. Com a palavra, vereador Nilton Santos. Mais uma vez, boa noite a todos. Senhores vereadores, vereadoras, público presente, esse projeto nada mais é do que uma determinação que vamos dar a partir de hoje para que a Electro possa esticar os fios de nossa cidade, visto que em vários lugares por onde todos nós andamos e fazemos aí vistoria nos bairros, há uma bagunça, um embaranhado de fios e nós não sabemos a quem recorrer. Fios soltos causando uma problemática enorme. Às vezes a gente vê e não sabe se o fio contém eletricidade ou se o fio é de telefone, enrolado nos postes ou muitas vezes solto pelas calçadas, causando um perigo de pessoas idosas ou crianças se acidentarem. Então, a partir de agora, com esse projeto aprovado, a Electro será notificada e a partir do prazo de 30 dias, se ela não fizer o conserto, então caberá uma multa para a Electro de R$ 2 mil ao dia para que ela possa cuidar do nosso espaço aéreo, que nós vereadores temos a obrigação também de legislar. Então, eu peço o voto favorável de todos os senhores vereadores para que a gente possa aprovar esse projeto e, imediatamente, eu já conversei com o prefeito, ele vai sancionar essa lei e, a partir de segunda-feira, os fiscais já estarão notificando a Electro para que possa consertar aquilo que eles mesmos causaram em nossa cidade. Muito obrigado, senhor presidente. Continua em discussão o projeto. A palavra do vereador Alemão de Jeová Rafa. Senhor presidente, vereadores e vereadoras, público presente. Pastor Newton, até que, enfim, nós vamos conseguir aprovar um projeto não é contra a Electro, é contra... É um relaxo, é um relaxo. Você passa na rua, aquele monte de fio, e essa mudança que o senhor fez no projeto anterior, que multava o terceiro, o dono do fio. A gente chega lá, o fiscal ia chegar lá, também não ia saber se era da NET, fazer propaganda, Sky, aquela que não quer colocar os canais SBT, Record TV. Colocou agora, mas já que vai pagar, porque elas não ganham quase nada, não é uma ajuda de ação. E foi muito bom, porque agora a gente tem que multar quem é a dona do poste. Ela aluga para esse pessoal, então ela que é responsável. Eu acho que dá a DENO direito isso, né, doutor Anderson? Direito de quem? Aproveitando, eu gostaria, pastor, que essa lei funcionasse mesmo, e também funcionasse aquela lei que o senhor fez no ano de 2013, que já existe aqui, ó, a lei número 5.190, de 21 de novembro de 2013, contra os bancos. O banco tem 20 minutos para atender a gente. Aí, ele quer que a gente use o caixa eletrônico, só que não dá segurança nenhuma, porque você está lá, pode ser roubado, ele não dá segurança nenhuma para a gente. E tem uma lei aqui que o senhor fez, e a gente tem que correr atrás disso, que o banco tem que ter uma caixinha lá no banco, porque, se a gente passa de 20 minutos, a gente tem que ir lá na prefeitura, às vezes gasta mais de 20 minutos, para pagar a área azul, para poder reclamar do banco. Não, aqui a lei diz que tem que ter uma caixa, uma caixa no banco, com os papéis de a gente reclamar lá. E o gerente do banco tem que levar essa caixinha no final do mês. É meio difícil mandar a raposa cuidar dos ovos, mas nós temos que exigir. Tem lei, tem lei. E por que o banco não está sendo visitado? Nós temos que ver sobre isso. Porque você vai no banco, você fica lá meia hora, 40 minutos, 50 minutos, tem um caixa, dois caixas, dois. Duas horas ficou na caixa o vereador André está dizendo. Então, se existe lei, é para ser cumprida. Por favor. Vereador, eu disse outro dia aqui que estou fazendo um documento com todas as leis que não estão sendo cumpridas, para que possa haver um empenho do Executivo, porque caso a lei não seja cumprida, cabe até uma improbidade. Mas nós sabemos que a dificuldade da fiscalização, ela tem sido enorme. Agora, nesse caso específico dos bancos, entra o PROCON, porque quem multa o banco é o PROCON. Então, nós estamos marcando uma reunião lá no PROCON, que é no shopping, para que eles possam cobrar dos bancos essa atitude. No Banco Santander, eu já vi, só que eles não puseram reclamação, eles puseram sugestões, e não é sugestões, é denúncia de atraso. Você vê lá a placa, 20 minutos, tantas, o féspedes, meia hora, tanto, aí a pessoa tem que carimbar, só para concluir, seu presidente, carimbar a senha dela, e ir lá no PROCON, pegar outra fila, para poder fazer a denúncia. Então, a denúncia vai ter que ser feita no banco. Outro problema que nós temos, é os bancos passarem a responsabilidade para as lotéricas, que não têm segurança alguma, e nós vamos ter que legislar sobre isso. Muito obrigado. Nós temos que explicar para o pessoal que eles têm que ficar com aquela, porque você pega a senha, quando você chega no caixa, o caixa dá a senha aí. Não, aquela é o seu comprovante que você ficou mais tempo. E ele tem que carimbar, autenticar o tempo que está saindo. Para aquilo lá serve de prova, você preencher, porque os bancos, a gente tem até dó, porque o lucro deles é um pequeno, um bilhão e não sei quantos milhões. Não, mas agora com essa lei, e para ir na prefeitura, nós temos, mas existe lei, não tem que agora, mas tem a lei, nós temos que fiscalizar os bancos, os bancos. Porque o que o pastor falou, joga lá para a lotérica, aí você vai na lotérica, não tem segurança nenhuma. Fica na calçada. Fica lá fora. E o banco, com os lucros exorbitantes, obriga você a usar o caixa eletrônico, porque você vai lá. É só isso por hora, viu, senhor presidente, que nós possamos fazer valer as 8 mil leis que a cidade tem. Obrigado, senhor presidente. Qual a palavra, vereador Cleiton Silva? Senhor presidente, nobres pares, público presente. eu fiz um requerimento, eu acho que ele está até tramitando. Em relação aos postes, o pastor Nilton, parabéns, isso aí é de muita importância para a cidade, mas a gente também tem que falar, o Lehmão falou do banco, as concessões que tem aqui na cidade é um descaso com a população, porque a Águas de Limeira pediu que eu mudasse o registro da água, e eu mudei. Senhor vereador, só sobre o assunto, só sobre o assunto, por favor. Dois minutos, presidente. E nós temos que fiscalizar essas concessões, porque mudei, fiz tudo como pediu, só que o prazo deles fazerem o serviço deles não cumprem. Então nós temos que criar essas leis, o pastor Nilton, o Lehmão, muito bem lembrado, e fiscalizar também essas concessões, porque ganham muito dinheiro. E é um descaso, imagina, se faz um descaso com a gente, imagina com a população mais pobre. Então, senhor presidente, o senhor me perdoa, eu só queria deixar esse relato para a gente estar fiscalizando. Tá bom, nobre presidente? Obrigado pela palavra. Bom, continue a discussão, projeto 105, barra 2017. não havendo, ele vai à votação. O painel está aberto. está encerrada a votação. Está encerrada a votação. O projeto foi aprovado por todos os vereadores presentes no plenário. Obrigado. Pela ordem, senhor presidente. Questão de ordem da vereadora Constância Félix. senhor presidente, nobre os vereadores, plateia presente. Eu gostaria só de informar que, inicialmente, enquanto presidente da comissão feminina que se portou, da mulher, no comecinho do mês, no dia, na semana da semana do dia 8, nós fizemos uma reunião, a comissão, incluindo todas as vereadoras, e os temas que foi colocado na época, eu coloquei dois temas, que foi a inclusão do jovem na política, eu vou até aproveitar e falar para o Maurício, estudante que usou a tribuna livre, que já é algo que eu venho trabalhando já há um tempo, e ele não está aqui, mas eu gostaria de me colocar à disposição. E o outro tema que nós colocamos foi a gravidez na adolescência. E o que vai acontecer é, por várias vezes, por duas vezes, a gente tentou fazer um trabalho junto à escola, na escola lá do Berlim, na região do Berlim-Ometo, São Francisco, Nossa Senhora das Dores, a escola estadual Leontina, e nós não conseguimos. Então, eu quero agradecer a presidente da comissão de Direitos Humanos, a doutora Mayra, que, através da comissão, nós vamos agora, amanhã, vai acontecer essa palestra, e serão 350 jovens que estarão lá, com médicos, com pessoas capacitadas, falando sobre essa questão da gravidez na adolescência. Inclusive, também, a dona Miriam, também esteve aqui, Tereza, falando sobre Limeira, o projeto dela, Limeira, livre da intolerância, também falando sobre esse assunto da gravidez na adolescência. Então, eu estou querendo aqui passar essa informação, que amanhã vai estar acontecendo isso, e é muito importante para a nossa cidade saber que esse trabalho deve continuar, inclusive, tenho tido contato com as outras vereadoras, é um projeto que deve continuar na nossa cidade, e, infelizmente, inclusive nessa região, nós temos lá uma menina de 10 anos, está grávida já de cinco meses, então, foi escolhida essa escola através da Isabel, da doutora Isabel, que é presidente da regional de Limeira, na questão da educação, e ela que nos informou da importância de se fazer um projeto nessa região. Então, amanhã estaremos lá, e, com certeza, junto com esses outros projetos que já existem na cidade, trará um resultado positivo, e é o que a gente gostaria. Outra coisa, aproveitando já esse tempo que eu tenho, eu tenho mais um minutinho. A questão de ordem não é isso daí, não é, vereadora? Não é para... É, mas eu não posso... Por favor, sua vereadora. Bom, então, desculpa, mas está dado o recado. Muito obrigada, viu, pela palavra, senhor presidente. Muito obrigada. Por favor, muito obrigado. Item 4 da pauta, projeto de decreto legislativo, 10, barra 2017, de autoria do novo vereador Cláudio Mirvieira, que consegue o título de diploma de gratidão da cidade de Limeira e a medalha de mérito cívico 15 de setembro, a ordem de Tatuibi, ao professor Tarsílio Busco. O projeto não contém emendas e o parecer é favorável. O projeto de decreto legislativo 10, barra 2017, está em discussão. Algum vereador deseja discutir? Discutir, presidente. Com a palavra, vereador Mirvieira. Boa noite, presidente. Bom dia, presidente. Bom dia, presidente. Bom dia, presidente. Brateria, presidente. Público de casa. Essa homenagem desse decreto legislativo que a gente propõe para conceder essa máxima honraria a um cidadão limeirense é tudo o que Tarsílio Bosco fez e faz pelo esporte de Limeira. É um senhor que já está com 72 anos e só com o esporte ele já está a 43 e sempre lidando com jovens de baixa renda, aquelas famílias que mais necessitam de apoio. Então, gostaria de pedir aos nobres pares o voto para essa honraria para o Tarsílio Bosco. Muito obrigado. Continue a discussão. Eu, senhor presidente. A palavra é a doa Luboco. Boa noite a todos novamente. Somente para parabenizar o vereador Mir por essa propositura de uma pessoa merecedora, uma pessoa realmente especial e ainda bem que você teve esse olhar, viu, Mir? Porque a gente sabe do trabalho que ele faz há tantos anos fez e continua fazendo para as crianças carentes. E também foi um vereador de dois mandatos nessa casa. Na época, eu não era vereadora e eu vim até a Câmara e gostava muito de acompanhar. E fez um excelente trabalho enquanto vereador também para a nossa cidade. Então, parabéns. Continua a discussão. Quero discutir, presidente. A palavra é a doa Érica Tanque. Muito obrigada, senhor presidente. Nobres Pares. Para parabenizar o meu do lanche por essa honraria a um companheiro de partido, um homem íntegro e que tanto trabalhou por essa cidade e trabalha tanto na área do esporte como também nessa casa. E honrar as pessoas que por aqui passaram e que merecem essa honraria com certeza é de suma importância. Então, parabéns, Mir. E parabéns ao Tercílio que agora um limerense após essa votação e a toda a família dele que tanto contribui para essa cidade. Muito obrigada. Alguém mais quer discutir o projeto? Eu quero discutir, presidente. Magna Barbosa e depois Carolina. Apresado, presidente, nobres pares, público presente, todos aqueles que nos assistem. Também gostaria de parabenizar o vereador Mir pela iniciativa dessa prevenção ao professor Bosco. ele é uma pessoa que é apaixonado pelo esporte, já foi vereador aqui nessa casa. Eu tive o privilégio em 2001, quando fui assumir por dois meses ser vereador junto com ele. Mas, hoje, Bosco, ele é o sinônimo do esporte. Ele dedicou a sua vida há 43 anos em prol do esporte da cidade de Nimeira. Quem, hoje, não passou pelo Bosco são poucos. A escolinha tem muitas pessoas, tem muitos empresários, hoje tem muito pai de família, hoje tem muita gente da área social, enfim, todos os lados, viu, vereador Mir, que foi aluno do Bosco, do professor Bosco. Então, ele, 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 é apaixonado, é dedicado, ele continua, e você pode ter certeza, ele vai até o fim da vida dele se dedicar à área do esporte. Então, não poderia aqui deixar de elogiar, de trazer o meu, o meu apoio, voto também com louvor, porque a área esporte é uma área muito importante. e essa pessoa que viveu e vive essa realidade, onde tiram muitas pessoas das drogas, muitas pessoas são inclusas dentro de um contexto social e tem contribuído com a cidade limeira dentro do esporte que nós tantos lutamos para que nunca pare e sempre aumente. Meus parabéns. vereadora Carolina. Excelentíssima presidente em exercício, doutora Mayra, nobres colegas, público presente e aqueles que nos acompanham. Gostaria também de reiterar aquilo que todos os colegas já falaram, vereador, e parabenizá-lo pela iniciativa. Eu tenho muito carinho pela família toda do Bosco, certamente a dona Sandra, sua esposa e seus quatro filhos, a Dani, o João Paulo, o Xande, o Nando, estão muito felizes com essa honraria. O João Paulo Bosco filho do Bosco foi meu primeiro parceiro, primeiro colega de trabalho, nós advogamos juntos, aprendi muito direito eleitoral com ele e por essa razão frequentava muito a casa do Bosco. E era muito comum quando saímos para dar voltas, fazer nosso almoço, nosso horário de lanche, era muito comum eu com o João Paulo estarmos nas ruas, você é filho do Bosco? Já fui aluno dele, era a frase clássica. Eu falei para o João Paulo, acho que todo mundo, ele falou, não, todo mundo que fez judô foi aluno do meu pai e ele falava isso com grande satisfação. Sem contar do trabalho enquanto vereador, enquanto parlamentar, um cidadão aqui de Limeira que nós temos tanto orgulho. Então, parabéns, não podia ter propositura e homenageado melhor. Com a palavra, vereadora Mária Costa. Seu presidente, novos colegas, me, também para parabenizar, desde que eu cheguei em Limeira, a gente sempre ouviu falar do Bosco, ali de judô, os dois filhos fizeram aula com ele até certa idade. Muitas vezes eu vi com aquelas crianças ali do nosso lar, tudo, ele levando, algumas crianças iam sozinhas e eu conversava muito com ele sobre essa questão, esse lado social que ele fazia. Parabenizar pelo projeto, sim, é uma honraria imensa e de uma pessoa que tanto merece. O projeto continua em discussão. Quero discutir, senhor presidente. Uma palavra, Guinho de Santa Luzia. Eu gostaria também de parabenizar o vereador Mirdo Lanche por esse projeto de lei. Eu, muitas vezes, tive a grata satisfação de vir a esta Casa de Lei enquanto ainda não era vereador e acompanhar o vereador Bosco nesta casa, legislando em favor da população. É um prazer muito grande, eu também já pude compor o time do PR uma vez, no qual o vereador Bosco esteve presente. Então, parabenizar o vereador Mirdo Lanche por essa escolha. Uma pessoa merecida na cidade em receber esse título, essa honraria. Mir, parabéns. Continue a discussão. Eu quero, senhor presidente. Uma palavra para o doutor Marcelo Rossi. Parabéns. Muito bom, muito feliz. Não vou repetir tudo o que já foi dito aqui, mas você foi muito feliz na escolha. Parabéns. Continuem a discussão. Não havendo o que vai discutir, ele está apto a ir, a votação e o painel estão abertos. Obrigado. 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 Está encerrada a votação. Presidente, não vota. Se votasse, votaria sim. E parabéns a você, viu, Mirdo Lanche? Pessoa extraordinária, Tarsílio Bosco. O projeto foi aprovado por todos os vereadores presentes no plenário. Item 5 da pauta. Projeto de resolução 14, barra 2017, de autoria do novo vereador Wagner Barbosa, que institui no âmbito da Câmara Municipal, de Limeira, a Frente Parlamentar, do Esporte e da Outras Providências. O projeto precisa de dois terços e o presidente vota. O projeto não contém emendas e o parecer é favorável. O projeto de resolução 14, barra 2017, está em discussão. Algum vereador deseja? Quero discutir, presidente. Uma palavra ao vereador Wagner Barbosa. Senhor presidente, nobres pares, público presente, aos ouvintes que nos assistem, eu queria dizer que a área de esporte na minha vida foi muito importante. O esporte, passei por várias fases, desde o Maé, dentro do SESI, dentro de clubes, Ítalo, nosso clube, enfim, muitas. E depois, eu acabei indo para a Internacional, sendo diretor por muitos anos. Em 2004, eu acabei assumindo como presidente da Internacional de Limeira e, num momento difícil que ninguém queria assumir, estava com muita dificuldade, sem dinheiro, sem recursos, numa situação lamentável. Nós acabamos assumindo pelo amor que nós temos ao esporte. Em 2004, nós acabamos sendo campeões pela Inter de Limeira. depois do meu mandato, eu fui para, convidado pela Federação Paulista, assumi um cargo de diretor dentro da entidade da Federação Paulista, a qual até hoje nós atuamos. E tive a iniciativa de fazer a Frente Parlamentar do Esporte, pensando realmente em dar subsídio, dar apoio, através de uma comissão formada pelos vereadores que subscreveram. E nós convidamos todos os vereadores dessa casa para que nós possamos se unir juntos, ter uma diretriz, fazer projetos, que possamos apoiar o esporte amador da nossa cidade. O esporte amador e não só em Limeira, no Brasil, nós sabemos que não existe muito recurso, não existem muitos fundos, nem do governo municipal, estadual e federal. Então, nós temos que ser criativos em poder criar programas, criar situações para que possamos fomentar esse esporte e trazer para essa cidade com maior apoio para que todos possam ser beneficiados. E, principalmente, desde as crianças. Nós temos aí muita criança nas escolas municipais, estaduais, universidades, em Limeira, e que nós possamos trabalhar juntos para poder ajudar a implantar esse sistema, esse apoio, essa realidade para que seja mudada e possamos tirar muita gente da droga. Nós sabemos que a droga é vencida através do esporte. O esporte tem essa capacidade de tirar as pessoas. E nós temos que fazer, temos que cumprir essa missão. Temos que ajudar todas as áreas, todos os esportes, desde a dama, xadrez, pingue-pongue, bicicleta, enfim, futebol, todas as especialidades. Eles precisam de apoio. Então, nós vamos precisar de muito apoio, muita gente, para que nós, pelo menos, possamos tirar do papel e contribuir com alguma coisa importante para a nossa cidade, que é muito importante para nós, que é a Limeira. E que nós possamos, daqui um ano, dois anos, três anos, quatro anos, sei lá quando, nós olharmos para trás e dizer a nós, contribuímos com o esporte do nosso município. Certo, vereador Helder? E que nós possamos ter essa consciência de poder ajudar. E peço que todos os vereadores possam votar favorável para que possamos trabalhar junto em prol do esporte. Não só aqui em Limeira, mas vamos procurar outras fronteiras, vamos pedir apoio em São Paulo, na Secretaria do Estado, na Federação, na CBF, enfim, em todos os lugares que fomos recebidos. Então, peço encarecidamente o apoio de cada um para que nós possamos aprovar essa frente parlamentar. Muito obrigado, senhor presidente. Continua em discussão. Desejo de discutir, presidente. A palavra, vereador Estevam Nogueira. Gostaria de parabenizar o vereador professor Wagner Barbosa pela propositura, pela iniciativa, porque o esporte é uma válvula de escape, uma válvula de educação, e que tira muitos adolescentes e jovens das drogas, da criminalidade. e nós devemos pensar em um projeto muito maior. Se nós formos comparar com os resultados das últimas Olimpíadas, nós vamos ver que o Brasil, que sediou as Olimpíadas, teve um resultado muito pífio. E, na verdade, quando a gente fala em esporte, em esporte de alto rendimento, e compararmos com outros países, como os Estados Unidos, Alemanha, Rússia, China, que têm se despontado e demonstrado grandes valores no esporte, nós vemos que os resultados só foram alcançados porque tiveram projetos dessa magnitude, mas que estão arraizados com a educação. Desde a infância, na escola, em que são incentivados a praticar esportes, e que são incentivados não apenas como uma recriação, mas sim como um preparo e a recepção de valores para o resto da vida. Então, já manifestei a minha intenção de participar do projeto, estar consignado ao projeto e poder colaborar da melhor forma possível. Enquanto município, também gostaria de deixar registrado que, como irmão de jogador de futebol, que já foi, então participei por muito tempo de escolinhas de futebol e eu vi o quanto foi importante para o crescimento de todos aqueles que nos cercavam. Então, é importantíssimo que o nosso município venha a trabalhar situações de fomento às associações, aos clubes e todos aqueles projetos que muitas vezes iniciam no centro comunitário com aquela pessoa voluntária e que não tem apoio nenhum. A pessoa coloca do próprio bolso, muitas vezes, para que possa ter o seu projeto bem sucedido. E eu gostaria de deixar registrado também quanto à importância das instituições religiosas que também usam desse artifício que é o esporte para resgatar vidas. Eu quero deixar registrado que a minha igreja, a Igreja de Evangelho Quadrangular, ela mantém um projeto que se chama Gold Placa, que é o nosso carro-chefe. E nós temos mais de 450 jovens treinando semanalmente, todos os sábados se reúnem, e não só para treinar, mas também para receber dicas, valores, que eles vão levar para o resto da vida. Não só o de futebol, mas nós temos também o de Karate, de Judô e outras modalidades. Então, o fomento ao esporte e principalmente aquele esporte que está direcionado à criança, ao adolescente, esse nos trará muitos frutos no futuro. Então, eu gostaria de deixar registrado aqui e gostaria que demais vereadores pudessem se manifestar em participar dessa frente, que eu acredito que vai ser muito importante para a cidade de Limeira, para o nosso estado e para o nosso Brasil. Muito obrigado. Continua a discussão. Eu quero discutir. Uma palavra ao vereador Nilton Santos. Quero ser breve em minhas palavras, parabenizar o vereador Wagner Barbosa. Com essa frente, nós poderemos abrir portas, inclusive, no âmbito estadual. Essa semana que passou, nós tivemos com o secretário de Esportes do Estado, eu, vereador Estevam, levamos o vice-prefeito junto junto e também o presidente da Associação dos Skatistas da cidade de Limeira e protocolamos um pedido aqui para a cidade de Limeira com êxito na construção de um de um campo society e também de uma pista de skate profissional que vai ser localizado lá no Jardim Lagoa Nova, para aquela comunidade, o prefeito já dispôs o terreno, então, nós já protocolamos e, com certeza, teremos êxito. E, com a frente, estas investidas para trazer para a Limeira benefícios ficarão muito mais contundentes e, com certeza, conseguiremos ainda mais do que nós já estamos conseguindo. Muito obrigado, senhor presidente. Continue a discussão. Não à venda, vai à votação. E o painel está aberto. Não à venda, Marcos Xavier? Não à venda. Não à venda. Está encerrada a votação. O projeto foi aprovado por todos os senhores vereadores. Item 6 da pauta, projeto de lei complementar 2, barra 2017, autoria do senhor prefeito municipal, que altera o dispositivo da lei nº 1890, de 23 de dezembro de 1983, e suas alterações e da outras providências. O projeto não contém emendas. E, ao parecer, é favorável. O projeto de lei nº 2, barra 2017, está em discussão. Algum vereador deseja discutir? Com a palavra, o vereador Jorge Freitas, líder do prefeito. Sr. Presidente, senhoras, senhores vereadores, público presente, ainda está no plenário o secretário executivo do prefeito, que esteve, juntamente com o doutor Lucas e outros funcionários do setor de finanças da prefeitura, falando sobre esse projeto, que não é um projeto polêmico, somente uma adequação à lei federal. A lei federal complementar 116 instituiu, ela regulamenta o que está na Constituição no artigo 165, aliás, 156. Então, a Constituição Federal estabeleceu que o SSQN é um imposto que o município poderia implementar. Então, todos os municípios têm esse imposto. Então, esse projeto, ele não cria imposto, não taxa ninguém, simplesmente altera a nomenclatura. E por que que a lei federal traz essa denominação e o município tem que adequar também? Porque é na Constituição que está inserido a obrigatoriedade do município, a obrigatoriedade se o município desejar, mas todos eles fizeram da implementação do SSQN. Então, a Constituição Federal estabeleceu esse imposto de responsabilidade do município, então, toda a alteração que tem na lei complementar federal, ela também é repassada para o município. Então, a lei federal estabeleceu novas atividades, novas funções, e o município também tem que se adequar a essa lei federal. Das 120 atribuições das atividades que são tributos de SSQN, de SSQN, houve algumas que foram inseridas, então, esse projeto é simplesmente uma correção na redação e uma adequação na redação da legislação federal. Então, portanto, é simplesmente um projeto de adequação, não cria imposto, não taxa ninguém, aliás, imposto não, tributo, não traz nenhuma situação para nenhuma pessoa. Então, realmente, é um projeto somente de adequação com relação ao SSQN, até porque foi a Constituição que estabeleceu o município a obrigação de inserir esse imposto. Obrigado. Continua em discussão. Não havendo projeto de discussão, o número 2, barra 2017, está em votação. O painel está aberto. está encerrada a votação. O projeto foi aprovado por todos os senhores vereadores. Item 7 da pauta, projeto de lei 95, barra 2017, de autoria da nova vereadora Érica Tanque, que dispõe sobre a denominação de Arvoredo da Juventude à Praça Rotatória da Área Verde 7 do Jardim Porto Royal 1. O projeto não contém emendas e o parecer é favorável. O projeto de lei 95, barra 2017, está em discussão. Desejo discutir, senhor presidente. Com a palavra a vereadora Érica Tanque. Senhor presidente, nobres pares, público que ainda nos acompanha. Hoje muito se falou de plantio de árvores, da necessidade da qualidade do ar e quis a felicidade de ser votado esse projeto. Hoje, que denomina de Arvoredo da Juventude, um projeto feito pela Unimed nessa cidade, em que cada bebê nascido naquele hospital se planta uma árvore. Estamos agora da 14ª edição desse projeto e, nesse local em que escolhi o nome de Arvoredo da Juventude, foram plantadas 200 mudas de árvore relativa pelos pais dessas crianças, foram plantadas 200 mudas de árvore. um projeto que merece o respeito e o aplauso dessa casa, o que é feito pela Unimed, e que possamos levar isso como exemplo de garantir um futuro melhor e marcar o nascimento dessas crianças que vieram ao mundo em nossa terra, em nossa cidade, em nosso solo. Nada mais bonito do que plantar uma árvore representando essa nova vida. Então, peço aos senhores e senhoras que votem favorável e que a Unimed receba isso, temos até uma moção de aplauso nessa casa, mas, infelizmente, ainda não foi votada, mas que a Unimed, com o qual eu falei com os representantes, receba essa votação nossa como aplausos à iniciativa de fazer de Limeira um lugar melhor de fazer do nosso município, um lugar onde se recebe os novos membros desta forma. Parabéns à Unimed pela atitude e parabéns aos senhores e senhoras que, tenho certeza, votarão favorável a esse projeto. Muito obrigada. O projeto continua a discussão. Uma palavra vereadora Lubogo, antes disso, eu prorrogo a sessão até que seja votado todo o item da pauta. Senhor presidente, vereadores, somente para parabenizar a vereadora Érica por esse projeto, a Unimed pela iniciativa, e acho que vai ser de grande alegria essas crianças, na hora que tiver com uns quatro, cinco anos, os pais, levar elas até esse lugar e falar, olha, aqui tem uma árvore que foi plantada quando você nasceu. Então, é um projeto muito importante, Érica, parabéns. Também quero aproveitar, parabenizar o Mário Botion e o secretário Trigo pela iniciativa de plantação de árvore nesses locais que a gente passa, que eu sempre passei e falei, nossa, olha quanto espaço vazio para ser plantada a árvore. E eles estão fazendo isso e daqui a pouco a gente vai ver a cidade muito mais bela. Então, parabéns para o prefeito, para você, vereadora Érica, e para a Unimed também. O projeto... Questão de ordem, senhor presidente. A questão de ordem, vereador Leomão de Jeová Rafa. Dentro do projeto, quero parabenizar a Érica, aproveitando que para cada nascimento é uma árvore. Ainda bem, porque aquela vez os ministros lá inocentou uma clínica de aborto e aí não podia ser plantada nem uma árvore. E ainda bem que tem esses esses projetos para a vida, para a vida, e não para inocentar pessoas que no Brasil é crime o aborto. E as pessoas foram presas e depois foi inocentada e quando eu fiz uma moção de repúdio aqui fui muito questionado por algumas pessoas, inclusive por pessoa da medicina, dizendo que até a terceira semana não há vida, mas nós cremos que a vida existe desde a concepção. Então, a vida sim. Inclusive, eu trouxe aqui um bonequinho, o vereador Marcelo, que faz o tamanho de uma criança de três meses e já está formada. Então, parabéns, Érica. É muito bom para nós celebrarmos a vida, não tirarmos a vida. Senhor presidente, é rápido, eu tenho o que falar. Eu quero parabenizar aqui um agradecimento especial à Igreja Mundial, que ontem esteve presente aqui o deputado Rodrigo Moraes, deputado estadual, e o deputado federal José Olímpio e o prefeito municipal esteve lá também. Pudemos conversar, algumas tratativas, de alguns projetos e algumas emendas para a cidade. E quero agradecer aos deputados que estiveram aqui ontem, a partir das sete e meia da manhã, pudemos visitar a cidade, alguns locais que precisam de algumas melhorias, e depois o prefeito fez a tratativa. Também fizemos uma reunião, e me parece que o vereador, também Marcelo, fez uma reunião com o pessoal da Praça Busolim. E nós também fizemos uma reunião no dia 4 do 10, opa, 4 do 4, às 10 horas da manhã aqui na Câmara Municipal, que o deputado Marcelo Aguiar mandou uma verba de 250 mil para a cidade e essa verba o secretário Dagoberto já assumiu um compromisso de fazer uma melhoria na praça, vereador, uma melhoria, principalmente naquela na fonte que estava abandonada e foi roubada peça e ele disse que com essa verba vai dar para fazer um ajuste. Outras coisas que precisam da praça. Por que a Praça Busolim? Todo mundo fala mas já está boa, é bonita, porque nós temos que mostrar que praça bem trabalhada e com empoderamento das pessoas não tem coisa ruim e é verdade e que nós possamos fazer isso com aquela praça que está ali em frente do Banco do Brasil vou bater sempre na mesma técnica. Tem uma fonte que fica ligada durante o dia só que a noite serve de ponto de prostituição que aquela praça também possa ser empoderada pela população. E também fazer um agradecimento aos supermercados sempre vale e covabra que com o trabalho do prefeito os secretários vão doar 26 mil ovos para as crianças. Então parabéns ao prefeito ao trabalho que ele realizou e ter trazido os empresários a sensibilidade desses comércios para a cidade agradar. E também quero dizer gente vamos se ater ao projeto Arvoreio da Juventude por favor Isso mais é uma questão de ordem mas está no meio do projeto Mas é que se passar o tempo eu não posso ter mais a questão Por favor mas eu vou terminar então Só vou mandar os parabéns para a psicóloga Viviane Cristina Batistella que fez um relato nesse jornal da mulher de domingo falando desses três pessoas aqui desse José Maier esse cantor que eu esqueci o nome aqui e dizendo que nesses dois projetos nesses dois aqui as mulheres estão bravas aí e por que que não fizeram nada contra esse José de Abreu e como é que é esse cantor Victor Mas o José de Abreu ninguém falou nada ninguém vestiu a camisa porque ele deu uma gusparada numa mulher Será que é porque ele estava defendendo uma ex-presidenta um ex-presidente e ninguém falou nada dele ele também cuspiu numa mulher e ninguém falou nada então eu quero parabenizar a psicóloga Viviane Cristina Batistella por uma matéria sensacional que ela fez aqui no Jornal da Mulher na Gazeta de Domingo Obrigado senhor presidente vamos voltar então ao projeto de lei número 95 barra 2017 de autoria da vereadora Érica tem que continuar em discussão quero discutir senhor presidente a palavra a vereadora Constância Félix é rápido senhor presidente nós vereadores só parabenizar a vereadora Érica por esse projeto e nós já comentamos hoje da importância da árvore e que isso seja realmente uma bandeira de todos nós e aos poucos a gente vai colocando na mente no dia a dia das pessoas e parabéns a Unimed por esse projeto fantástico e que tenhamos boas iniciativas como essa sempre muito obrigada Érica por esse projeto projeto continua em discussão desejo discutir senhor presidente uma palavra ao vereador Estevam Nogueira uma colocação bem rápida parabenizar a vereadora Érica pela excelente propositura estender os meus cumprimentos à Unimed que faz um trabalho excepcional juntamente com os pais eu me recordo muito bem o dia que eu fui plantar a árvore referente ao nascimento do meu filho isso daí foi aproximadamente três anos atrás quando ele estava quase completando um ano e foi eu até me emociono ao falar mas foi uma sensação incrível e que traz um senso de responsabilidade para a família e até para a criança que isso daí vai ficar gravado para o resto da vida da criança muito obrigado mais alguém? não quero discutir presidente eu quero presidente Wagner Barbosa depois doutor Marcelo Rossi depois o doutor Wagner depois o professor Wagner Barbosa permita eu tenho que agradecer Érica pela sua iniciativa pelas palavras prestigiosas que você proferiu à Unimed da qual eu faço com muito orgulho parte daquele daquele grupo de cooperados e agradecer a todos os outros nobres colegas pelo reconhecimento da Unimed pelo carinho pelo que vocês nos trataram aqui vocês podem estar certos que amanhã toda a diretoria todo o corpo clínico vai estar ciente dessas palavras singelas que a senhora e todos aqui proferiram muito obrigado em nome da Unimed com a palavra vereador Wagner Barbosa tá quebrando aqui tudo aqui tá bom senhor presidente nobres pares público presente eu também não poderia deixar de parabenizar nossa querida vereadora Érica Tanque pela iniciativa pela visão pela maneira que ela que ela fez porque você simplesmente está reconhecendo a iniciativa do hospital Unimed realmente você leva o reconhecimento dessa casa para que todos da diretoria da Unimed possam saber que Nimeira está agradecido por essa iniciativa por essa ação tão importante para a nossa cidade e é um trabalho social que nós tanto precisamos e que esse exemplo da Unimed possa ser colocado para todas as empresas todos os hospitais enfim todos aqueles que querem se tornar como exemplo para que todos possam também seguir o mesmo exemplo da Unimed e também dar a sua contribuição para a nossa cidade de Nimeira meus parabéns continuem a discussão na venda vai a votação e o painel de votação está aberto está encerrada a votação o projeto foi aprovado por todos os vereadores presentes no plenário questão de ordem senhor presidente uma questão de ordem vereador Cleiton Silva senhor presidente novas praias e no final dessa sessão é dar os parabéns ao nosso presidente Michel Temer que ouviu a bancada evangélica a bancada da família e retirou da grade curricular escolar o ideologia de gênero então eu já fiz uma moção de aplauso queria agradecer queria deixar relatado aqui também que eu estive em São Paulo com os vereadores do PSC já falei até com a vereadora Érica eles estão lá com o meu pedido também da delegacia 24 horas então assim que você entrar com o pedido eu vou falar para eles reinterarem o pedido deles também tá bom e agradecer presidente pelo pela senhor ter me deixado falar agora no final porque como diz o Lehmann agora vai ser as minhas palavras eu quero ver esse sorriso do senhor no final dessa nossa sessão esse sorriso lindo encantador maravilhoso obrigado presidente falar o que né a câmara municipal do Limeira projeto de resolução a comissão de assuntos relevantes para estudar a segurança no entorno dos campes da Unicamp de Limeira e da outras providências ele esse projeto ele está projeto de resolução está em votação está em discussão primeiro quem quer discutir esse projeto eu quero discutir presidente com a palavra vereador Wagner Barbosa senhor presidente novos pales para o presente eu tinha a iniciativa de fazer esse projeto devido a esse acontecimento que Limeira ficou toda na mídia nacional de um desgaste muito porque pela morte da Sandy e e tudo isso faz com que a gente comece a refletir e a tentar ajudar para que isso não aconteça mais então a iniciativa é de fazer com que nós vereadores possamos montar uma comissão e possamos dar apoio tanto aos policiais militares civis municipais prefeitura enfim possamos se unir para que possamos ajudar a tentar resolver essa situação que marcou e que ainda continua ali em volta do do campus e principalmente as pessoas que estão de fora vendo que querem estudar aqui na Unicamp e acabam mudando o seu pensamento para que não vou mais para Limeira porque lá a menina é morta ali quando vai se passear e que nós possamos tirar essa essa má impressão e nós possamos junto com as autoridades policiais da nossa cidade ter esse apoio e poder mudar essa realidade e dizer que Limeira aqui tem segurança e que o bairro precisa de apoio e também que todos os estudantes podem vir na nossa cidade para poder estudar por isso eu peço o apoio de todos os nossos vereadores que possamos trabalhar em conjunto nessa situação muito obrigado o projeto continua em discussão não havendo vai a votação o panel está aberto o projeto foi aprovado por todos senhores vereadores está formada a comissão de assuntos relevantes para estudar a segurança no entorno da Unicamp formada pelo presidente Elvagner Barbosa Cine de Pascô Totólio Franco de Moraes Darcy Reis e Marcelo Rossi questão de ordem senhor presidente questão de ordem vereadora Erika Tanque senhor presidente nobres pares eu gostaria só de chamar a atenção dos senhores líderes quando se forma essa comissão de não ter uma mulher nessa comissão um assunto extremamente importante na luta contra a violência mulher e não tem uma mulher eu me candidatei achei que teriam outras mulheres também e infelizmente não temos uma mulher representando sendo representada num assunto tão importante na luta contra a violência quero deixar meu relato que no nosso bloco não tem mulher somente para ficar constado em ato não foi perguntado questão de ordem questão de ordem vereador Marcelo posso calma senhor presidente eu abro mão então posso mas acho que colocação que a senhora fez eu abro mão do meu lugar na composição tem tem a nobre Carolina Pontes em nome das mulheres agradecemos ao senhor questão de ordem presidente questão de ordem vereadora Carolina Pontes só gostaria de agradecer pelo gesto do doutor Marcelo Rossi altruísta que diante do apelo da vereadora Erika Tanque certamente farei de tudo para representá-las e conversarei com todas antes de me manifestar na comissão para que possamos ter voz nesse sentido obrigada pela ordem seu presidente questão de ordem vereadora Constância Félix inclusive vereadora Erika acabei de colocar para ele quando começou a falar do projeto eu já comecei eu gostaria de participar então se for possível não sei se pode incluir mais alguém nesse projeto é eu gostaria de participar mas você está dizendo que são só cinco ah então ok obrigada questão de ordem presidente retificando a comissão então de assuntos relevantes senhor presidente questão de ordem questão de ordem não pode fazer sugestão a constância se mostrou interessada eu também me interesso eu acho que realmente a Erika tem razão você não pode abrir espaço para todas as mulheres aqui da casa participar nova vereadora a indicação é do líder do bloco tá mas seria uma exceção é do não é do projeto é do Wagner Barbosa ele é o presidente os líderes indicam os líderes indicam seus componentes e o líder do bloco de vossa excelência indicou ele mesmo Antônio Franco de Moraes sim mas então eu deixo outra sugestão que nós as três mulheres se quiser participar também como ouvinte alguma coisa eu deixo essa sugestão também aí para o presidente dessa comissão uma questão de ordem senhor presidente questão de ordem vereadora Mara Costa é senhor presidente novos colegas assim hoje foram formados teve essa comissão de assuntos relevantes e assim mesmo o líder aí no caso o líder o Marcelo não foi não nos foi colocado eu acho que tem que ser colocado todos os líderes tem que ser colocado no seu bloco e perguntar quem quer participar eu acho que isso tem que ser colocado segundo da relevância da questão do esporte também tem uma lista aqui mas também ninguém me perguntou se eu queria participar eu vi a lista aqui e assinei meu nome então essas coisas elas tem que ser colocadas em plenário tem que ser colocadas e perguntar a todos o que quer participar não é simplesmente chegar e assinar e colocar o nome aqui não tem que perguntar quem quer participar e lógico que o bloco chega a um entendimento mas tem que ser perguntado a todos muito obrigada questão de ordem senhor presidente questão de ordem vereador Toninho Franco eu fui comunicado pela pessoa que trouxe o papel para assinar que a vereadora Erika Tanque gostaria de fazer parte perguntei a Lubogo a Lubogo também gostaria de fazer parte o Mildo Lanche também gostaria de fazer parte eu como não participo em quase nenhuma das comissões por ser tido por ter sido estar aqui como suplente então quero estar nessa luta também então nomeia a mim mesmo para evitar também contenda entre as mulheres entre a pessoa ou para outra vez a gente pode até ver alguma outra forma de decidir mas como os três queriam e eu não participo eu quero estar à frente dessa dessa luta foi formada a comissão presidente Wagner Barbosa questão de ordem presidente desculpe-me questão de ordem vereadora Carolina Pontes é presidente nobres colegas e público presente é diante até do desabafo da doutora Mayra é o doutor Marcelo Rossi chegou a perguntar para mim mas se a senhora quiser a senhora me representa a senhora sabe disso então não mas só gostaria de colocar não é por questão não eu entendi eu entendi mas a questão é que como no nosso grupo nós somos privilegiados por termos duas e eu sei que por questão regimental apenas um membro pode ser indicado na composição proporcional se a senhora estiver quiser estar à frente eu estarei igualmente representada e então eu deixo à vontade também com relação a isso eu tenho certeza que o doutor Marcelo Rossi não faz distinção entre nós mulheres nesse quesito não 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 por questão de querer participar mas sim de estar sabendo que vai acontecer que vai ser montado e perguntar quem quer e aí se faz a composição no bloco e todos dão sua opinião questão de ordem senhor presidente gostaria de de emitir uma opinião nós estamos seguindo o regimento claro que é cinco mas todo acordo feito em plenário ele é soberano ao regimento podemos criar então mais cinco suplentes cinco titulados e cinco suplentes aí vai todos os interessados caso isso seja viável não sei se o jurídico da casa pode nos auxiliar ou nobre vereador projeto feito pelo projeto de resolução pelo Wagner Barbosa nobre vereador diz assim o artigo 2 a comissão será constituída por cinco vereadores indicados pela presidência da câmara municipal conforme determina o parágrafo 4 do artigo 116 do regimento interno pela presidência ou pelos líderes está marcada aqui presidência mas foi denominado para os líderes fazer indicação da mesma forma que abriu uma exceção para os líderes indicar poderia abrir também uma forma de de colocar mais e aí 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 acabaríamos com essa com o anseio de querer participar e no poder questão de ordem senhor presidente questão de ordem vereadora érica tanque eu levantei o o assunto nesse plenário exatamente por saber que precisávamos ter uma mulher representando não creio que que precisamos mudar tudo para que todas as mulheres estejam só acho importante a participação da mulher principalmente nessa onde tem devido ao ao que aconteceu mas tenho certeza que a vereadora Carolina vai nos avisar e sempre que pudermos estaremos presentes tenho certeza que ela vai nos nos representar e fazer valer a voz e também para que tenha um ouvido feminino diante das causas que com certeza serão relatadas nessa nessa comissão então me sinto representada por ela de maneira nenhuma quis causar um entreveiro nessa nessa casa mas quando se fala em defender a mulher farei em qualquer instância em qualquer comissão muito obrigada senhor presidente obrigado carolina potes arci reis antônio franco de morais sidney pascoto vagner barbosa presidente dessa comissão de assuntos relevantes frente parlamentar do esporte presidente vagner barbosa membro sidney pascoto é do táxi arci reis vaguinho de santa luzia lubogo antônio franco estevam nugueira claudemir vieira cleiton silva e maira costa foram indicados dois vereadores como representantes para o conselho fiscal do consórcio intermunicipal das bacias dos rios piracicaba capivari jundiaí bn 2017 2018 anderson pereira será o titular estevam nugueira será o suplente algum vereador deseja usar a palavra não havendo está encerrada a sessão e a próxima do dia 17 de abril de 2017 às 18 horas um abraço a todos e boa noite e a próxima sessão e aí Obrigado.